Olá, neste vídeo tutorial iremos apresentar o passo a passo de como cadastrar, editar, inativar, emitir relatório e replicar finalizadoras. O cadastro de finalizadora é utilizado para vincular a cobrança e o plano de pagamento. Esse processo é realizado na rotina 2039, cadastro de finalizadora, que evitará o uso indevido de cobranças e planos de pagamento no PDV. Antes de iniciar o processo da rotina 2039, libera acesso à permissão da rotina 530, permitir acesso à rotina. 1. Permite editar finalizadora. 2. Permite inativar finalizadora. Para utilizar as espécies de finalizadoras, é necessário que estejam cadastrados os tipos de cobrança na rotina 522, Cadastrar Tipo de Cobrança. Vamos ao processo? Acesse a rotina 2039, Cadastro de Finalizadora e clique no botão Incluir na caixa Cadastro. Informe a descrição. Selecione a espécie conforme a necessidade. Para as opções de espécie, cheque a prazo, gift card e outros, é necessário informar o plano de pagamento. Informe a filial. Na caixa Opções para venda, marque a opção conforme necessidade. Lembrando que as espécies habilitam as opções para venda. Clique no botão Gravar. Será apresentada a mensagem se deseja replicar o cadastro a outras filiais. Marque a opção conforme necessidade. Será apresentada a mensagem de confirmação do cadastro. Clique em OK. Para cada forma de pagamento utilizada, deverá cadastrar uma finalizadora. Para editar o cadastro de finalizadora, acesse a tela inicial da rotina 2039. Informe na aba Filtros os campos conforme necessidade. Em seguida, clique no botão Pesquisar. Selecione a finalizadora desejada e clique no botão Editar. Será aberta a tela de cadastro para realizar as alterações necessárias. Em seguida, clique no botão Gravar. Registro gravado com sucesso, clique em OK. Para excluir ou inativar o cadastro de finalizadora, na tela inicial da rotina, realize a pesquisa. Selecione a finalizadora desejada na planilha de resultados da pesquisa F6. Clique em Inativar na caixa de cadastro. Será apresentada a mensagem de alerta para confirmação e inativação. Se deseja realmente ativar esse registro, clique em Sim. O cadastro foi excluído da rotina. Para emitir relatório de finalizadora, clique em Finalizadora na caixa Relatório. Informe a filial. Escolha as opções Ativas ou Inativa, conforme a necessidade. Em seguida, clique no botão Imprimir. Será apresentado o relatório na tela. Para replicar dados da finalizadora, realize a pesquisa. Selecione a finalizadora desejada na planilha Resultado da pesquisa F6. Clique em Replicar dados na caixa Outros. Selecione a filial desejada a ser replicada. Em seguida, clique em Replicar. Será apresentada a mensagem de confirmação. Clique em OK. Dessa forma, finalizamos o processo de cadastrar, editar e inativar, emitir relatório e replicar finalizadoras. Para finalizar a venda do processo de finalizadora, acesse o tutorial Finalizar Venda de Finalizadora. Até a próxima!